Às vezes considero-me um pouco um dinossauro das tecnologias, que ainda me lembro dos vips que vibravam no bolso e a gente tinha que ir procurar um telefone para ligar. E, portanto, é com alguma… em primeiro um grande entusiasmo, quer dizer, perceber em poucas décadas o avanço brutal que a tecnologia nos veio trazer. Depois também, obviamente, toda, se quisermos, a interação social que essa mesma realidade agora trouxe. Eu acho que no global as pessoas ficaram muito mais ligadas, com um acesso muito mais democratizado, chamemos-lhe assim, à informação, até à própria capacidade, eu chamaria até à própria capacidade produtiva. Aqui há uns anos atrás, por exemplo, se quiséssemos fazer um vídeo, a parte de equipamento, toda a parte de produção, era uma coisa realmente muito pesada e a requerer um investimento muito grande. Portanto, atualmente, quer dizer, nós temos tudo num pequeno retângulo, de meia dúzia de polegadas, e comunicamos, e comunicamos com uma pessoa que está do outro lado do mundo, e sabemos as notícias quase em tempo real que estão a acontecer num outro país distante, e, portanto, é muito… de alguma forma, é muito interessante o quão globalizada esta informação está. Não acho que tenha só aspectos positivos. Porquê? Porque acho que isto foi um salto tão grande que as pessoas, por exemplo, não têm um contraponto de como era. E, portanto, aquele construir de conhecimento, aquela valorização da produção de um meio audiovisual, de um disco de música, de um livro, neste momento passa um bocadinho ao lado das pessoas, porque está tudo à distância de um clique. E, portanto, eu acho que gerou-se realmente uma capacidade brutal de acesso à informação, mas não tem… não há uma repercussão em termos de conhecimento aprofundado das matérias. É um conhecimento muito telegráfico, muito pontual. Eu dou por mim, às vezes, até a ouvir dos meus filhos ou dos meus alunos, isso não é preciso porque isso está na internet. E, portanto, há uma total dependência do conhecimento da internet, ou do pai Google, como lhe queremos chamar. E, portanto, acho que é muito curioso assistir agora a esta revolução digital pessoal que nos está a ser imposta, porque isso realmente obriga a uma disciplina, obriga, por exemplo, à aquisição de novas competências, que, apesar de a informação estar disponível, muitas vezes não era traduzida em conhecimento interiorizado. E, portanto, agora, de repente, estamos todos aqui, como malabaristas, a tentar gerir a situação e a tentar ganhar rapidamente competências que nós acharíamos que estavam sempre tão disponíveis e que nunca seriam necessárias, que agora realmente a realidade alterou-se dramaticamente. O manancial que há de produção de informação é uma coisa louca, completamente. E eu vou-lhe dar só, assim, uns números muito rápidos, mas, por exemplo, atualmente, creio que a duplicação da informação, em termos de conhecimento médico, chamemos-lhe assim, para toda a humanidade, o que é que é sabido atualmente com a capacidade de computação que está instalada, com a aquisição de dados, com toda a parte de digitalização também da investigação médica. Nós estamos a duplicar a informação médica cada dois meses, chamemos-lhe assim. E, curiosamente, em três, quatro anos vamos passar esse limite para 24 horas. Ou seja, em cada 24 horas nós vamos duplicar o conhecimento biomédico sobre o ser humano, que é uma coisa realmente espantosa. O que é que isto nos está a levar? Está a nos levar a um paradoxo que é, de repente, como eu digo, temos uma lista telefónica em japonês. Ou seja, temos imensa informação, reconhecemos os caracteres, quer dizer, aquilo realmente parece-nos alguma coisa e deve ser muito útil. Mas o que fazer com isso é outra conversa. E, portanto, é muito curioso a sedução pela aquisição de dados, a sedução pela informação. E nós estamos, aliás, nós estamos agora, a cada passo, a confrontar-nos com isso. Quer dizer, nesta situação específica, sem querer ir muito pela parte da pandemia, mas há aquela sedução sempre. Nós temos capacidades únicas, nunca tivemos tanta capacidade instalada e, portanto, nós vamos resolver isto. E, depois, a partir de um determinado ponto começamos a perceber que mais informação não é forçosamente melhor, porque não nos traz esclarecimento das nossas dúvidas nem resolução para os nossos problemas. E, portanto, eu acho que há uma coisa muito interessante nesta revolução digital, ao fim e ao cabo, que é a consciencialização, que cada vez se tem mais, do aspecto humano. Ou seja, nós nunca vamos conseguir substituir o aspecto... Eu vejo sempre com algum carinho, até, às vezes, esta permência de construir robôs e computadores cada vez mais humanos, chamemos-lhe assim, mas é uma coisa muito curiosa, porque nós, realmente, o fator humano é único. Quer dizer, a criatividade, a sensibilidade, a espontaneidade, portanto, tudo isso que faz, digamos, o nosso dia-a-dia social, e que tão abalado está ultimamente, não é? De repente, nós voltamos ao básico e, portanto, a tecnologia é fantástica como um meio de aproximar as pessoas, mas, de repente, nós vemos-nos sempre com aquela necessidade, como animal social, e, portanto, nós gostamos de ter pessoas à volta, nem que seja para discordar, nem que seja... E, portanto, é muito curioso esta transição também que está a ser feita a nível neste período, que é, se calhar, uma transição forçada, uma transição mais brutal, mas que eu não vejo como um aspecto muito negativo. Eu acho, pronto, sou um pouco otimista por natureza, e acho que, às vezes, neste sacudir de realidade, emergem coisas muito interessantes, emergem conversas muito interessantes, emergem interações que, de outra forma, nunca existiriam, porque as pessoas acabam muito por privilegiar as suas zonas de conforto, o já conhecido, o mais do mesmo, um pouco, e, portanto, esta nova realidade, este choque para as pessoas a necessitarem umas das outras, a conversarem, a perceberem que podem ir buscar soluções a áreas distintas, eu acho que foi extremamente positivo, e nós podemos levar daqui coisas muito interessantes para o futuro, e perceber, sobretudo, por exemplo, a nível das interações entre pessoas, e entre áreas do saber e da atividade humana. Eu acho que é fundamental perceber-se que nós beneficiamos muito com o conhecimento que as pessoas têm. As pessoas, por exemplo, o conhecimento que as pessoas dos mídias têm, o conhecimento que as empresas têm, e, às vezes, as pessoas são muito autocentradas, acharem que vão conseguir as soluções para os seus problemas em si próprios ou naquele circuito mais próximo. E isso é puramente ilusório, não tenho dúvida nenhuma. Às vezes, acho muito curioso como é que as pessoas, por exemplo, perspectivam as ciências médicas como uma ciência exata, ou seja, nós temos uma situação, temos uma doença, e agora vamos encontrar uma cura, e tudo vai funcionar. E, às vezes, é extremamente frustrante quando as pessoas começam a perceber que a medicina, por exemplo, e as ciências biométricas, não são ciências exatas. Portanto, não são ciências em que nós conseguimos o conjunto de condições à partida e sabemos exatamente que vai dar aquele resultado final. E, portanto, este grau, às vezes, de imponderabilidade, de inesperado, é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm colegas, mas então agora, em relação a esta situação corrente, como é que a coisa vai funcionar, vão-se encontrar soluções, vão-se encontrar vacinas, vão-se encontrar... Como é que vai evoluir a situação? A desgraça é que o ser humano é realmente uma criatura muito curiosa e muito imprevisível. E, portanto, é curioso que toda a evolução que está... E, sem dúvida, mesmo toda a parte de inteligência artificial, os últimos avanços são fundamentais. Não tenho dúvida nenhuma que... É uma nova tecnologia, é uma nova era, chamemos-lhe assim, esta revolução digital que estamos a vivenciar. Não acho que seja intrinsecamente boa ou má, as utilizações que poderão adivir dela poderão ser boas ou más. Eu li há dois ou três dias, por exemplo, algumas entrevistas de recrutamento que já estão a ser usadas com inteligência artificial para escolher os melhores candidatos. Fala-se, por exemplo, também muito agora da aplicação de localização das pessoas e dos contactos sociais que têm. É realmente uma situação ambivalente, não é? Portanto, há uma possibilidade fantástica neste momento de como, digamos, como espécie termos acesso à informação, se calhar termos alguma capacidade de influenciar o nosso destino, e ao mesmo tempo vivemos numa grande ansiedade sobre o que é que nos vai acontecer. E, portanto, é uma... Temos as nossas, digamos, felizmente na sociedade ocidental, temos as nossas, diria, as nossas necessidades básicas de uma forma mais ou menos global nas populações satisfeitas, e então vivemos muitas vezes esta ansiedade da abundância de soluções tecnológicas, da abundância de informação, e, portanto, estamos a sofrer com isso também, agora neste momento. Neste momento, a nível... E estamos a presenciar isso a nível global, o descolar que nós assistimos nas últimas décadas, eu chamaria assim, do mundo da política, digamos assim, do mundo das empresas e do conhecimento. Ou seja, é notório que, em algumas situações do globo, por exemplo, temos pessoas perfeitamente impreparadas para gerir os destinos de um país, acho que, neste momento, acho que é perfeitamente atento para toda a gente, e depois, mesmo toda esta velocidade, digamos, que está a acontecer do evoluir da situação, realmente é extremamente difícil, eu acredito, para os governos, para os responsáveis, tomarem decisões informadas. porque também estão a cair, e não deve ser nada fácil, e nós assistimos nestas últimas semanas, também, do outro lado, digamos assim, da parte das pessoas que estariam mais focadas na investigação científica, que seriam as pessoas que poderiam, de alguma forma, dar um aporte para decisões políticas mais informadas, nós assistimos aí uma proliferação de especialistas, como eu digo, que é uma coisa brutal. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que muitas vezes são pessoas que são excepcionais em termos de relevância e, digamos, de capacidade científica, mas são pessoas que estão em silos, ou seja, vivem numa realidade própria. E a situação atual é tão, tem tantos pontos de ligação, a globalização, os diferentes atores em palco, as diferentes sensibilidades culturais, sociais, portanto, são modelos tão complexos que não podem ser reduzidos a um modelo matemático de evolução de uma pandemia ou um modelo económico, portanto, é uma tolice. E, portanto, é um equilíbrio muito fino que nós, neste momento, temos. Acho que é o grande desafio, por exemplo, das gerações atuais, que é combinar, realmente, em termos de capacidade, decisão útil, porque, senão, também, o que acontece é ficarmos em conversas e em discussões que se eternizam no tempo e, portanto, não temos decisões pragmáticas. Eu acho que está a existir, realmente, uma situação que está a exigir que as pessoas saibam comunicar, neste momento, saibam comunicar, por exemplo, os responsáveis políticos com os responsáveis científicos, os responsáveis de vários grupos da sociedade com cientistas cientistas e com políticos, porque esta visão, digamos, espartilhada de cada pessoa na sua área fez-nos um raciocínio muito estanque e, portanto, os cientistas pensavam só nos seus problemas, se calhar, e nas suas publicações e os políticos nas suas decisões, digamos, de uma gestão não tão grave como, neste momento, estão a enfrentar. portanto, e estes últimos meses e esta necessidade da comunicação entre as pessoas, acho que veio mudar radicalmente a forma e a percepção que as pessoas têm não só da posição de cada um, mas da necessidade de agilizar essa comunicação, porque há necessidade de decisões. Do que tenho acompanhado e tenho acompanhado vários, além, digamos, dos mídia nacionais também algumas situações em termos internacionais e é muito curioso porque eu acho que a função pedagógica dos mídias está neste momento muito pouco valorizada, ou seja, há uma pulsão para dar notícias muito boas ou muito más e, portanto, oscilamos entre humores que passamos da euforia à depressão quando os números passam de 1% para 3% ou vice-versa. E, portanto, a descodificação que era necessária fazer dessa mesma informação e a partilha em, digamos, em formatos inteligíveis para o grande público era uma coisa fundamental e às vezes isso acho que está a ser substituído mais por uma orientação sensacionalista que ao mesmo tempo está a criar uma ansiedade latente nas pessoas, portanto, não está a criar alguma resistência, chamemos-lhe assim, e até resiliência à situação, portanto, perceber que é uma coisa que iremos ter provavelmente que conviver nos próximos tempos. Temos neste momento provavelmente instaladas condições únicas como nunca tivemos. Eu penso, há dias dei por mim a pensar o que é que seria de nós agora se não tivéssemos, por exemplo, internet, se não tivéssemos esta capacidade instalada, quer dizer, ia ser uma coisa realmente dramática. Eu dei por mim a pensar o que é que aconteceu nos tempos da gripe espanhola realmente em que a nível do globo só passado não sei quantos meses é que as coisas começaram a perceber a gravidade da situação. Portanto, e agora as coisas estão, como eu digo, à distância de um clique. De alguma forma, os aspectos relacionados com a comunicação social, acho que também é uma aprendizagem que tem que ser feita. Eu acho que a comunicação social foi também uma das vítimas deste crescimento súbito do digital e, portanto, por exemplo, o desaparecimento dos jornais impressos, o tal desaparecimento de estruturas de jornalismo de realização de produção o que levou a fazer foi, como eu digo, os profissionais multitasking e, portanto, isso acabou de alguma forma por hipotecar numa situação destas a existência de pessoas que estavam perfeitamente tranquilas com o tema, perfeitamente capazes de transmitir o tema de uma forma mais aprofundada, mais adequada ao público e fica tudo assim numa superficialidade, digamos, de uns soundbites que aparecem aqui, de uns títulos que aparecem ali e, portanto, isso para, eu acho que para o cidadão comum ainda mais tratando-se de uma área tão importante como a saúde muitas vezes é dramático. Eu revejo-me, por exemplo, em pessoas já de alguma idade que tiveram que ficar em casa e as mensagens muitas vezes que lhes chegam são as mensagens que os meios de comunicação lhes proporcionam e isso realmente se nós tivermos isolados e apenas tivermos como fonte de informação os meios de comunicação social, seguramente que nós podemos ficar, essas pessoas podem ficar em situações preocupantes em termos até de saúde mental porque a imagem que passa muitas vezes não é muito, não é, não só não é positiva como é exagerada num outro sentido. Essa parte digamos da orientação para uma gestão de tipo empresarial aconteceu em várias áreas e eu dou, por exemplo, a situação concreta por exemplo na investigação. As pessoas cada vez mais houve a solução da investigação aplicada, ou seja, qualquer investigação que era feita era direcionada para a produção de um determinado produto. Portanto, a investigação faz-se não para ter conhecimento sobre uma determinada área, mas o produto X ou o produto Y. Muito também nessa coisa dos temas sexys da investigação. Agora, o que há dinheiro para investigar a área X ou a área Y? O que é que isso provocou? O que provocou é que numa situação em que há uma necessidade de conhecimento sobre uma determinada área, em que, por exemplo, houve um desinvestimento nessa área, nós estamos a correr contra o relógio, basicamente. Não é à toa que a parte dos países asiáticos, por exemplo, tiveram uma capacidade de gestão desta crise muito mais, além de, obviamente, todas as particularidades de regime político, mas em termos de conhecimento científico, eles como tinham tido o surto logo a seguir a 2000, portanto, o primeiro surto da SARS, eles estavam, nunca deixaram, digamos assim, de investigar aquela temática e, portanto, obviamente que acabaram por ter uma capacidade agora mais de resposta diferente. Portanto, eu acho que a mercantilização que está a acontecer, quer da investigação, quer, inclusivamente, dos mídia e da informação que proporcionam, estamos a sofrer neste momento os resultados, digamos assim, desses processos de uma perspectiva perfeitamente de administração cega com focada fundamentalmente nos lucros. Portanto, isso está-se a pagar agora, sem sombra de dúvida. Isso, vou ser completamente frontal nisso. Eu acho que o nosso, é assim, da minha experiência de investigação noutros países, eu posso-lhe dizer que nós, em termos de sistema académico, temos dos melhores sistemas académicos do mundo. Realmente conseguimos formar pessoas que em qualquer lado conseguem realmente ter performances do topo. No entanto, tenho a apontar que, por exemplo, se formos ver a parte, por exemplo, do sistema universitário, nós continuamos com cargas curriculares perfeitamente fossilizadas. Portanto, isto já não tem nada a ver com as necessidades da nossa sociedade atual. E, curiosamente, para mim, e pronto, que sou também professor, é um espanto porque a academia devia liderar esta mudança. Portanto, está-se a pedir muitas vezes ao ensino básico, ao ensino secundário, para fazer alterações curriculares e depois os miúdos acabam por chegar à universidade e duram dois anos até ficarem completamente destroçados com matérias e com currículos que estão perfeitamente obsoletos. Pronto, haverá realmente neste deserto alguns oásis, não vou ser pessimista desse ponto, mas o foco na educação formal, o foco nos modelos depois académicos que se auto-perpetuam em termos de carreiras, em termos de progressões de carreiras, em termos... Portanto, é uma área que depois acaba por debitar no mercado de trabalho pessoas muito pouco flexíveis, com carências muitas vezes de formação várias e que o input que eles poderiam trazer ao mercado de trabalho muitas vezes é muito menor do que o potencial que eles poderiam gerar muito por causa desta formatação que acaba por ser feita até em níveis de escolaridade que deveriam ser os mais inovadores e os mais propiciadores para a evolução individual dos seus alunos. Portanto, sou um pouco crítico em relação a isso, mas acho que apesar de tudo está-se a fazer algum movimento de... Pelo menos está-se a tomar a consciência que há necessidade de mudar muitas vezes as coisas porque a realidade não se foi por nós. A percepção que eu tenho muitas vezes é que nós temos sempre... A nossa posição geográfica é uma coisa muito curiosa. Deu-nos sempre aquela sedução de achar que o que vinha do exterior era sempre melhor. E depois a pessoa acaba por acompanhar todo um conjunto de mudanças de planos educativos de estratégias pedagógicas sempre tentando copiar ou mimetizar outros modelos outros sistemas. E isso é muito interessante. Porquê? Porque nós parece que não somos capazes de gerar nada de forma própria. Ou seja, parece que temos aquele receio de arriscarmos a construir algo nosso. Então temos sempre ou vamos copiar o modelo finlandês ou o modelo do inglês ou o modelo... Geralmente com desfazamento quando eles estão a perceber o que é que falhou nós ainda estamos a tentar copiar o modelo original deles. E portanto andamos sempre assim um bocadinho a rebote. Mas isso não é único. Eu acho que mesmo por exemplo pensando numa dualidade entre os Estados Unidos por exemplo e Europa a Europa acaba por ser muito mais homogénea e os Estados Unidos são muito diferentes. Não conheço a parte mais do Oriente, Japão e a China mas nestes dois mundos digamos assim eu acho que os americanos por exemplo são muito mais pragmáticos em termos de experimentação. Experimentam funciona não funciona nós temos a nível europeu temos uma matriz muito de consensualidade ou seja parece que só quando toda a gente está de acordo e portanto perdemos-nos nas discussões perdemos-nos nas planificações perdemos-nos num exagero muitas vezes de modelos teóricos sem perceber se as coisas funcionam ou não. Portanto somos muitas vezes incapazes de pôr as coisas a funcionar e corrigir o que estiver errado não estamos sempre tão mas é uma coisa que eu acho que é transversal digamos um bocadinho à nossa herança europeia que é essa necessidade de validação essa necessidade de consensualidade essa necessidade de hiper planificação e às vezes eu acho que uma situação mais pragmática de ok vamos avançar e vamos ver depois corrigimos isso dá-nos outra flexibilidade e que se calhar em relação por exemplo ao modelo de ensino formal se calhar poderia trazer e há alguns modelos há algumas escolas até que estão com iniciativas muito interessantes mas porque é que não se vai realmente avaliar e perceber se isso funciona ou não não há soluções digamos esta utopia de procurarmos soluções que funcionam para todas as escolas para todos os alunos é uma tem uma dose de irrealismo quer dizer que é incomensurável não é não estou a dizer que se teve por exemplo nos Estados Unidos quase cada escola tem autonomia para ser os seus próprios programas os seus próprios professores têm todo um grau de autonomia que são responsabilizados digamos pela progressão mas ao mesmo tempo acho que nós estamos na outra na outro ponto da escala que as coisas são sempre tão difíceis de progredir tão difíceis de inovar tão difíceis e o que está a acontecer agora por exemplo acho que é uma coisa começa a ser a haver essa perceção a parte do insucesso escolar a parte que se discute tantas vezes a parte do abandono escolar eu acho que os alunos muitas vezes não estão motivados para as matérias que são abordadas quer dizer é um descolarte completo das matérias da sala de aula para depois as necessidades da vida real ou a realidade que eles têm no seu cotidiano nós estamos a formar pessoas para profissões que não vão existir eu acho que esse é o grande drama do nosso sistema de ensino portanto nós estamos a preparar pessoas mediante uma matriz que tem décadas para problemas que as pessoas não vão ter o mínimo de competências para os resolver eu acho que isto vem muito ainda de uma de uma matriz que nós tínhamos de acharmos que íamos ter um emprego para a vida portanto quem é professor é professor quem é médico é médico quem é engenheiro é engenheiro advogado bancário pronto e de repente a realidade está numa vivacidade tão grande de alterações que isto realmente as pessoas quando as pessoas escolhem digamos assim as suas vocações acho que muitas vezes ainda é muito tem um peso muito grande este aspecto profissional vou ter uma profissão bem sucedida com uma remuneração agradável vou ter sucesso profissional mesmo as pessoas que têm filhos é uma preocupação que tem muito muito significativa e eu é muito interessante que eu o que acho e pronto também tenho filhos e foi sempre um bocadinho a imagem que eu lhes espassei foi o fundamental é ter competências porque o que se vai fazer com as competências é muito diverso das circunstâncias que vamos encontrar e portanto se uma pessoa aposta muito numa determinada área achar que vai ser um engenheiro civil por exemplo e de repente parece-me uma crise económica e não há empregos para os engenheiros civis ou outras profissões quaisquer mas a rigidez que as pessoas muitas vezes adquirem numa 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 formação educativa são o que eu considero o grande travão à flexibilidade que as pessoas vão ter cada vez mais nesta realidade que nós estamos a ter agora cada vez é mais fluida as profissões são novas há um bocadinho eu ouvi há uns anos esta parte o responsável da Gallup que é uma empresa global de sondagens e ele dizia que a próxima guerra que iríamos travar era a guerra dos empregos e que as pessoas não estavam preparadas para a guerra dos empregos porque as pessoas não percebiam que o que nós vamos ter é um conjunto de atividades que vamos ter que desenvolver ao longo da vida vamos ter que ter formações em contínuo quase ao longo da vida porque a realidade é tão mutável que nós não conseguimos com o conhecimento que temos no dia de hoje daqui por 5 ou 6 ou 10 anos esse conhecimento não é suficiente para a realidade com que nos vamos confrontar e portanto é muito curioso que muitas vezes esta este insight digamos assim esta esta ideia que poderíamos transmitir aos alunos e aos jovens é uma ideia que não é transmitida e portanto as pessoas apesar de tudo continuam a gostar muito em termos de organização de se identificarem com um grupo profissional ou com uma tarefa específica são os designers ou são os locutores ou são os realizadores e depois portanto ficam de tal forma condensados naquele conjunto de competências que torna-se muito difícil a agilidade depois de saltarem da área de fazerem as pontos e eu acho que nestes momentos de grandes rupturas as pontos são fundamentais os interfaces são os fundamentais aquelas pessoas que sabem de realização sabem de mídia mas também conseguem fazer entrevista e os cientistas que conseguem depois também fazer as pontos com outras com outras realidades e é dessa riqueza que eu acho que imedem realmente as soluções futuras não é das pessoas que sempre fizeram a mesma coisa que se relacionaram sempre com o mesmo circuito profissional esses não trazem soluções mais do que o paradigma especificamente na área econômica é o paradigma do crescimento do crescimento infinito há uma economista que tem uma acho que é uma TED Talk que é muito interessante e aborda esse tempo quer dizer a economia não pode ter não há modelos sejam modelos naturais sejam modelos artificiais que tenham crescimento ilimitado quando há crescimento ilimitado há problemas até no próprio corpo da pessoa portanto se tem alguma coisa a crescer desreguladamente e sempre a crescer portanto a coisa não corre bem mas é muito engraçado a perspectiva que ela avança e eu acho que estou totalmente de acordo que é o foco sempre num crescimento sempre maior sempre maior sempre não haver digamos as comunidades não crescem até ao limite digamos do bem-estar de conseguirem digamos subsistir de forma mais ou menos equilibrada há sempre uma pulsão para os lucros cada vez maiores as empresas cada vez os monopólios abrangerem e imporem as suas leis de mercado portanto isso acho que desde estamos há várias décadas neste modelo não é os grandes as grandes decisões acabam por ter um aspecto fundamental em termos económicos e acho que estamos lentamente a interiorizar que isso não nos resolve o problema ou seja a história da economia colapsar porque nós não compramos nada para além do essencial começamos a pensar se calhar mas então toda esta construção que nós temos realmente não é necessária e se calhar está na altura de se pensar de forma séria modelos alternativos e acho que atualmente as pessoas estão muito mais à vontade para também pensarem nessas potenciais opções ou seja eu acho que isto acabou o que falávamos há pouco por exemplo dos mídia também da relevância dos mídia os mídia também acabaram de alguma forma por alinhar por esta divulgação massiva chamemos-lhe assim do modelo de sucesso do modelo económico de sucesso do modelo de bem-estar material do modelo por exemplo uma coisa que falávamos há pouco ainda relacionada com a educação mas que de alguma forma tem a ver com a parte económica por exemplo a situação de falávamos da pessoa ter em termos de emprego de mudar de emprego e se calhar nós vamos pôr logo à cabeça dessa decisão o aspecto económico nem que a pessoa seja um péssimo profissional no novo emprego que vai desempenhar nas funções que irá desempenhar nesse novo emprego mas se calhar se o salário for bastante melhor e em termos de estatuto em termos de retorno económico a pessoa se calhar nem pensa duas vezes não vai pensar será que aquilo o realiza pessoalmente o realiza profissionalmente o realiza em termos da atividade do cotidiano e acho que por exemplo esta situação agora está-nos a recentrar um bocadinho essa esfera de prioridades e valores ou seja se calhar o foco exclusivo da progressão do carreirismo digamos assim leva a uma atitude e uma disponibilidade que são muito reduzidas para os outros e portanto as pessoas são realmente muito centradas em si próprios e se calhar a percorrer caminhos profissionais que depois são extremamente difíceis de articular e por exemplo numa situação de desemprego a pessoa reinventar-se noutra função porque há sempre um estigma quer dizer então o tipo que está a mudar da enfermagem agora para um data scientist isso é um falhado portanto nós temos infelizmente na nossa cultura muito um cientista que agora resolveu começar a fazer uma atividade qualquer fora da área da ciência isso foi um tipo que há sempre aquele estigma que quase que nós em termos de cultura latina assumimos logo pronto e se ele está a mudar é porque realmente a coisa não correu bem e eu acho que é uma das coisas que provavelmente nós temos eu acho que temos esses dois grandes esses dois grandes chamemos de traumas sociais e que não conseguimos de todo ainda lidar com eles de forma mais racional e mais agradável que é por um lado o estigma do fracasso uma startup que falha ninguém pensa que eles aprenderam a pessoa que falhou com aquela startup aprendeu e a próxima que fizer será seguramente melhor portanto ganhou conhecimento outra coisa também que temos muito na nossa sociedade é o aspecto da idade ou seja quer dizer se tivermos uma pessoa com 50 anos é uma pessoa profissionalmente extremamente limitada e que portanto não vai nunca mudar de repente o seu leque de interesses profissionais ou a sua disponibilidade para abraçar uma nova carreira e isso é uma coisa que está tão encolocada digamos assim na nossa educação e na nossa evolução como comunidade que realmente pois temos muitas vezes aquelas situações de empregados de longa duração são um reflexo da realidade mas eu acho que também são parcialmente fruto destas 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 imagens que foram sempre veiculadas para as pessoas que a pessoa a partir de uma determinada idade já não tem que mudar de emprego não tem que ganhar novas competências não tem que ter e portanto se muda é porque é um falhado naquela tarefa e portanto esta matriz ainda muito rígida de profissão para a vida ou de emprego para a vida continua neste momento ainda a ser um peso e eu acredito que para as novas gerações a realidade é diferente mas para uma geração uma geração já que já tem um determinado percurso laboral ainda continua a ser um grande fator dissuasor para a aquisição de novas competências para mudar para ramos mais de interface para novas profissões que estão a emergir e as pessoas realmente têm muito receio não só por eles mas também obviamente acho que por um modelo que nos foi transmitido ao longo de gerações eu não acredito em mudanças não digo por decreto não acredito acho que as mudanças têm que emergir do indivíduo da percepção que o indivíduo tem que alguma coisa tem que mudar e se mudar uma pequena coisa se cada um de nós mudar uma pequena coisa seguramente o resultado terá um impacto enorme este modelo económico há alguns autores curiosamente que começam a abordar esta dualidade que nós estamos neste momento a vivenciar a sociedade ocidental digamos assim portanto nós queremos cada vez mais coisas cada vez mais bens materiais a preços cada vez mais interessantes não é? portanto esta compulsão consumista acaba por deslocar os mercados a parte da produção para mercados de países em desenvolvimento problemas diversos em termos ambientais e em termos até de crescimentos populacionais em condições que sabemos perfeitamente dramáticas e realmente estamos a assistir a algumas alguns especialistas por exemplo a levantarem o ponto de muitas destas situações que começam a aparecer em termos de saúde pública não são mais do que o excesso de atividade humana ou seja cada vez destruímos mais os ecossistemas portanto temos acesso a zonas e por exemplo até no caso das doenças provocadas por vírus que normalmente os humanos não teriam acesso àquelas zonas e portanto estavam lá nos confins das florestas e portanto estariam ambientes perfeitamente isolados portanto e esta progressiva irresponsabilidade ambiental e de alguma forma em termos económicos esta pressão dos países mais desenvolvidos nestas economias emergentes acho que está a levar e creio que esta pandemia é um bom exemplo disto está a levar depois a consequências a nível global não tenho dúvida que também não acredito muito nos cumbaiás ecologistas acho que é necessário é necessário muito termos termos uma perceção consciente do que é digamos do que é situação ideal e de qual é a situação que nós podemos viver com porque são coisas distintas a utopia era ótimo que se conseguisse fazer uma reversão ambiental etc mas é necessário às vezes são objetivos tão grandes tão esmagadores que depois ninguém faz nada e deixa-se andar quer dizer é aquela coisa e hipoteca-se as gerações vindouras e às vezes objetivos mais de curto médio prazo em que eram digamos objetivos realizáveis isso é uma coisa muito mais interessante eu dou sempre um bocadinho esta comparação que é ninguém se levanta de manhã e diz no próximo domingo vou ser um maratonista e vou fazer a maratona de Lisboa é isso quer dizer o tipo até pode pensar uma coisa dessas mas seguramente a coisa não vai correr bem e portanto muitas vezes a necessidade é a pessoa perspectivar sem dúvida um objectivo único de longo prazo mas fazer os pequenos passos e esses muitas vezes são os mais difíceis acho que qualquer das formas que esta situação e muito e estou crente também que as novas gerações agora estão muito mais alerta para estes pequenos passos que também vão ter que ser dessas mesmas gerações dessas mesmas pessoas eu comentava há dias com um amigo meu eu lembro-me dos grandes movimentos dos anos 80 para para combater a fome em África dos live heads dos 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 discos de música numa altura em que a internet era o que era mas como eu digo aquela geração era uma geração que achava que mudava o mundo e às vezes dou por mim a pensar que em conversas com os meus filhos e às vezes até com alunos que às vezes a perspectiva que as gerações mais jovens têm é que o mundo agora é tão vasto e tão complexo que nós temos muita dificuldade em mudá-lo e eu acho que essa ingenuidade dessas gerações um bocadinho já mais mais das décadas dos 80 eventualmente 90 acho que se perdeu um pouco essa ingenuidade de vamos mudar isto se calhar não vamos conseguir nada mas vamos tentar e agora os problemas são todos tão complexos e com uma dimensão tão grande a pessoa provavelmente tem acesso a uma informação que na altura nós não teríamos e portanto manteríamos aquela nossa ingenuidade e acho que as pessoas agora têm extrema dificuldade muitas vezes em se mobilizarem porque têm uma perspectiva dos problemas já muito grande muito abrangente e isso leva à inação já existiram várias experiências com essa forma mais contida tenho ideia também que por exemplo na Escandinávia chegaram também a ensaiar alguns modelos com esquemas de trabalho semanal muito mais muito mais reduzido e eu acho que nós continuamos como estava a ilustrar nós continuamos muito apegados aos modelos políticos ou seja é a esquerda é a ideologia de esquerda ou a ideologia da direita ou é liberal ou é neoliberal e portanto continuamos às vezes a esgrimir uma realidade que eu digo isso devia ter acabado com a guerra fria realisticamente ou pouco depois e portanto as pessoas continuam como eu digo a discutir muitas vezes modelos políticos se calhar como se discute clubes de futebol quer dizer e são conversas muito pouco produtivas são conversas de surdos quer dizer ninguém vai abandonar a sua a sua a sua a sua cor de coração digamos assim nesse aspecto em relação às gerações atuais eu acho que há realmente essa situação de enquanto que há duas, três, quatro décadas atrás os problemas de ter um carro ter uma casa ter um emprego mais ou menos de forma mais ou menos disponibilizada eram uma realidade que as pessoas viviam neste momento não é uma realidade para os jovens atualmente e portanto é muito curioso ver como é que as pessoas também se reinventam ou seja começam a ter o que eu acho que é esta esta situação por exemplo do imediatismo do consumismo fácil dos produtos que vêm do Oriente a custos muito baratos das roupas dos telemóveis em contínuo portanto temos por um lado as empresas que estão realmente também a fomentar todo esse esse consumismo de forma exacerbada não é e acho que os sistemas políticos também ninguém realmente quer de forma séria fazer por exemplo uma 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 experiência com esse rendimento digamos para as necessidades básicas serem supridas portanto perceber que a pessoa realmente não vai ter que digamos quase que lutar diariamente pelo seu nível de subsistência eu acho que é muito curioso e continua muitas vezes a chocar quando uma pessoa vê nos últimos dias os lucros das grandes empresas e depois pensar que esses lucros acabam por ser obtidos a partir de toda uma gama de salários baixíssimos quer dizer que são que são portanto são lucros construídos realmente em massas de trabalhadores que têm remunerações indignas eu consideraria indignas não vejo também força política para se resolver isso com esse modelo acho que seria um modelo muito interessante até para perceber também o grau de responsabilização que a pessoa teria ou seja eu tenho o meu salário mínimo garantido o que é que eu vou contribuir agora para para a sociedade e isto passa muito também pela visão que nós temos da comunidade acho que se calhar por exemplo depois deste período nós somos capazes de ter uma perspetiva muito diferente da importância da comunidade eu conheço eu tenho uma colaboração já desde quase anos 2000 com uma universidade americana lá no meio do Nebraska e das coisas que mais me impressionou sempre eu vou lá várias vezes por ano mais me impressionou foi aquilo é no meio de ninhuros realisticamente portanto exatamente no centro dos Estados Unidos foi o espírito comunitário que as pessoas tinham porque sempre que era preciso uma 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 sei lá construção de uma escola a recuperação de uma de um 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 muito difícil disso acontecer obviamente que há associações voluntários aqui mas aquela essência de termos o cidadão comum a ir lá fazer ajudar também a pintar uma cerca ou a construir um novo edifício é uma coisa que eu acho que é um espírito comunitário que se perde muitas vezes cá fruto também provavelmente de toda uma distribuição geográfica de grandes em grandes a privilegiar os grandes centros urbanos como eu digo o descolamento do outro do prédio que a pessoa não conhece o vizinho que mora na porta em frente portanto há um modelo social nestas últimas décadas que o país foi construindo que é um modelo que eu acho que tem privilegiado muito o indivíduo em detrimento da comunidade e portanto eu acho que esse modelo seria muito interessante do rendimento garantido tenho algumas reservas que funcionaria enquanto não houver digamos uma alteração em termos de interiorização que nós estamos numa comunidade e portanto se nós dependemos da comunidade também temos que dar alguma coisa à comunidade há dias dei por mim a pensar toda por exemplo e agora nas redes sociais isso é notório as decisões políticas por exemplo que são tomadas e rapidamente os ataques que são dirigidos porque esta decisão foi assim não foi assim devia ter sido de outra forma e aquele distanciamento que acho que a população atualmente tem em relação ao poder político sempre aquela suspeição aos políticos são os tipos corruptos são os tipos que estão ali a gerir digamos os seus interesses e os interesses dos grandes grupos mas de alguma forma as pessoas afastaram-se da política contra mim falo contra se calhar contra a minha geração falo as pessoas a partir de uma determinada altura acho que pronto passando um bocadinho o pós-revolução em que a democracia se estabilizou no nosso país as pessoas acabaram por de alguma forma haver um afastecimento progressivo da política e portanto e agora de repente é o mais fácil é criticar o decisor e esta esta situação por exemplo dos modelos económicos mas nós até agora confiamos sempre em modelos económicos escolhidos pelos nossos dirigentes qual foi o nosso contributo para isso mesmo em termos locais isso foi discutido em algum fórum nós participamos nas nossas assembleias municipais e quando começamos a entrar nesse nível de discussão percebemos que realmente nós abdicamos da nossa função também da nossa responsabilidade como ser social e portanto a nossa influência na comunidade nas decisões da comunidade acabou por não ser nenhuma e agora estamos sempre numa situação muito mais fácil para criticar isto devia ter sido assim isto não devia ter evoluído desta forma e o que é que nós fizemos pronto quer dizer eu como digo eu acho que nunca é tarde acho que este processo de consciencialização que cada vez dependemos mais uns dos outros acho que está patente para toda a gente vamos ter uma realidade nos próximos tempos completamente fluida ninguém é capaz de prever daqui por um mês daqui por dois meses no próximo semestre portanto acho que são exercícios de futurologia puros e simples quer dizer ninguém vai prever como é que esta situação pode evoluir acho que a única coisa que nós vamos ter que fazer é estarmos preparados para reinventar a vida digamos assim agora quando começamos a ver as regras da direcção geral de saúde para reabrir o setor A o setor B depois vemos as críticas e depois vemos as sugestões e depois este diálogo que ao fim e ao cabo se vai proporcionando é muito curioso ver quer dizer apesar de tudo estou otimista porque acho que é um diálogo que se está a estabelecer há pessoas que dizem criticam de forma muito inérgica mas há uma grande parte de pessoas que contribuem também para estas mesmas decisões e a evolução do modelo portanto eu estou convencido que nós neste momento estamos a recriar a vida não tenho dúvida nenhuma falava há pouco o vírus está-se a recriar com 150 mutações mas nós somos uma espécie que andamos por cá já há tempo suficiente e é muito curioso que esta desformatação não sermos todos iguais termos cada um de nós as suas idiosincrasias seja até em termos biológicos não é sermos esta unicidade que nós temos por outro lado em termos de espécie vai ter um capital fantástico porque alguns vão ficar cá alguns vão conseguir gerir esta situação e enquanto como eu digo em termos de indivíduo é uma é um desafio como eu digo sobreviver às vezes estas situações limite em termos de espécie estamos tranquilos porque isto realmente a espécie humana estará e estará para durar e acho que o que falávamos há pouco as ciências naturais são se quisermos o âmbito que mais mais contacto tem com esta recriação da vida e esta e esta imprevisibilidade como é que os sistemas vão evoluir e portanto às vezes nós esquecemos que todos os sistemas económicos políticos passam resultado de um sistema biológico que se chama ser humano e portanto as coisas ficarão sempre terão sempre esse fator de imponderabilidade e ao fim e ao cabo acho que o encanto da vida é esse mesmo é